Bom, gente, a Rede Municipal de Ensino iniciou a pré-matrícula para o ano letivo de 2021 em escolas e creches como medida de biossegurança, né? Será realizada de forma online. Quem traz todos os detalhes é a repórter Kelly Martins. Em 2020, mais de 15 mil alunos foram matriculados na Rede Municipal de Ensino. Esses estudantes estão fora das salas de aula desde o mês de março por conta da pandemia da Covid-19. As aulas são remotas e a Secretaria Municipal de Educação iniciou nesta semana a pré-matrícula para os estudantes aqui da nossa cidade. Algumas mudanças, isso por conta da pandemia, mas o cronograma de 2021 já foi lançado e quem vai explicar melhor para nós é a Patrícia Ferreira, que faz parte da central de matrículas e está aqui ao meu lado. Patrícia, então eu já vou começando te perguntando, eu sei que tem muitos pais nos acompanhando e também com algumas dúvidas. Como será então a matrícula para 2021? Esse ano, diferenciado do ano passado, que nós realizamos ano passado por etapas, esse ano já foi disponibilizado no site da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, o sistema para você fazer a pré-matrícula, digitar todas as informações do estudante e está pleiteando aí a vaga para 2021. Essa etapa é exclusiva para alunos novos, o sistema vai ficar aberto na primeira etapa do dia 1º, hoje, né, até o dia 22 de dezembro e a segunda etapa é a partir do mês de janeiro mesmo. Então nós estamos falando de um cadastramento totalmente online? Isso, totalmente online. O próprio pai ou responsável pode acessar o site da Prefeitura e realizar todo o cadastro online. E quando que vai sair essa lista dos estudantes contemplados para as vagas? Então nós falamos que são os alunos designados. Os alunos designados vão saber o resultado a partir do dia 19 de janeiro, isso da primeira etapa. A segunda etapa, a partir do dia, quem fizer cadastro a partir do dia 3 de janeiro, vai ser disponibilizado a lista a partir do dia 4 de fevereiro. Então esse é um procedimento, Patrícia, só para os novos alunos? Exatamente. Os alunos que já estão matriculados na Rede Municipal de Ensino, eles têm um cronograma diferenciado, que vai ser o que a gente chama de conformação de matrículas. A partir do dia 7 de dezembro, agora, as unidades vão estar informando os pais sobre o calendário interno deles. Então, mas de que forma que o pai tenha certeza de que o aluno matriculado continua na escola? Ele tem que vir até a Secretaria ou é também de forma online? Os alunos que já são da nossa Rede Municipal, eles têm um cronograma interno. Vai ser divulgado pelas unidades, do dia 7 até o dia 22, um cronograma interno, para que os pais possam ir até as unidades e confirmar a matrícula. As unidades estão fazendo um cronograma diferenciado esse ano, para poder respeitar as normas de biossegurança e evitar as aglomerações. Então isso é de forma presencial? Ou também há esse acompanhamento pelo site, via online? Para os alunos que já são matriculados conosco, é só presencial mesmo. Eles têm que ficar, os pais responsáveis têm que ficar atentos nessa data que eu te falei, do dia 7 de dezembro até o dia 22 de dezembro. E Patrícia, os alunos então que já estão na Rede Municipal de Ensino e querem mudar de escola em 2021, o que eles devem fazer? Eles devem procurar nesse mesmo período de confirmação as unidades. Lá eles devem falar, né, falar esse interesse de transferência, que a gente chama de transferência interna, e no ato da confirmação de matrícula, vai ser preenchido uma solicitação e a resposta também, a designação, vai ser em janeiro. Dia 11 de janeiro eles já sabem o resultado, se conseguiram a transferência ou não. Nós estamos falando de um cadastramento totalmente online este ano e reforçado justamente por conta da pandemia, evitando assim as aglomerações. Mas aqui, por exemplo, na Central de Matrículas, sempre registramos, em anos anteriores, a aglomeração de pais, de estudantes com dúvidas. Então, neste ano, a partir de que momento o pai deve vir aqui na Central de Matrícula? O pai que tiver alguma dúvida, ele pode entrar em contato pelo telefone 3929 1467 ou pelo nosso e-mail, sematri, c de cebola e de escola, matri, arroba treslagoas.ms.gov.br ou então vir presencialmente aqui, né, nós estamos fazendo as normas de biossegurança, a gente solicita que se ele vier presencialmente, venha de máscara, né, e a partir do dia 7 nós vamos ter pontos remotos também na cidade. Serão quatro pontos remotos, além da Central de Matrículas, para poder fazer esse atendimento aos pais. Esses pontos remotos também vão fazer a pré-matrícula dos pais que não tiverem acesso à internet ou ao sistema de pré-matrículas. Quais são esses pontos remotos, para ficar mais claro para quem está acompanhando? Nós fizemos na Escola Elson Lote Rigo, no Jardim Oiti, CI Olga Salat, na Vila Alegre, Escola Eufrosina Pinto, no Santos Dumont, e na Escola Helene de Sá, no Novo Oeste, para poder atender o máximo possível esses pais mais próximos da residência. Para nós concluirmos, Patrícia, já foi definida alguma data para o retorno dos alunos para as salas de aula? Ainda não, a nossa divulgação é apenas do calendário da pré-matrícula mesmo, né, e, posteriormente, a secretária de Educação, a professora Eliette, vai passar mais informações sobre o retorno das aulas. Patrícia, eu agradeço pelas informações e reforço para quem está acompanhando, se tem alguma dúvida, acesse o nosso portal, o jpnews.com.br, lá também você confere as datas e um link para o cadastramento.